E aí galera, beleza? Juliana aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje vamos fazer um vídeozão dela, da Bike Chopper motorizada e cara, faz muito tempo que eu não trago vídeo dessa bike, cara. Eu acho que o último vídeo que eu postei dela já faz aí uns dois meses que eu postei, cara. Mais ou menos isso, se eu não me engano, faz uns dois meses já o último vídeo dessa bike, né? Não postei mais nada aqui no YouTube e nem lá no Instagram e direto o pessoal me pergunta dela, né? Cadê a bike? O que você fez? O que aconteceu? E tá aqui, cara. A bike tá aqui e é o seguinte, galera. Ela não tá estragada, tá? Aconteceu nada com ela, tá funcionando normal. Inclusive, agora mesmo, eu funcionei ela um pouquinho aqui, deixei ela funcionando pra giradinha no motor, né? Já faz tempo que eu não ligo ela, tá? Mas tá funcionando tudo normal e ela tá parada, tá? Todo esse tempo ela ficou parada, beleza? Beleza? Então, eu até passei um pano nela, mano, que tava bem empoeirada, né? Passei um pano aqui no tanque, no banco aqui, em tudo. Tava bem empoeirada ela, mas ela tava parada, né, galera? E hoje, vamos trocar uma ideia sobre a bike, sobre o que a gente vai fazer com ela, qual que vai ser o futuro dela no canal, beleza? Porque o pessoal pergunta bastante, cadê ela, o que eu vou fazer com ela e tudo mais. Então, hoje, vou trocar uma ideia com vocês aí, né? Por que ela tá parada e tudo mais. E bom, galera, essa bike aqui, já faz aí, acho que uns... Faz um tempinho já, que eu anunciei ela pra vender, tá? É, anunciei no Facebook, no caso. Tá anunciada ainda, não sei se eu vou realmente vender ou não, tá? Na época que eu anunciei ela, eu tava querendo mexer na CG, trocar as rodas, colocar freio a disco, um monte de coisinha que eu ia fazer na CG. E eu acabei fazendo, recentemente, essas coisas na CG, tá? Só que eu não vendi a bike, beleza? Ela tá aqui ainda. E eu tava querendo vender ela justamente pra fazer as coisas na CG, né? Tava avançado no projeto da CG. E aí, acabei fazendo isso recentemente. Então, agora, galera, se eu for vender ou não essa bike, não faz tanta diferença, tá? Porém, lógico, se eu vender ela, eu vou conseguir fazer bastante coisinha no canal, bastante melhorei no canal. Então, assim, não sei ainda se eu vou vender ou não, tá? Eu, sinceramente, cara, por mim, eu não venderia, tá? Porque até mesmo eu não gosto muito de vender minhas coisas, cara. Eu sou um cara, tipo assim, que eu não curto muito ficar vendendo minhas coisas, tá? Mas, enfim, se aparecer alguém aí querendo comprar, né? A gente vende ela pra mexer no canal aí, fazer bastante coisinha no canal. Nos projetos aí, tá? Porque se eu for ficar com ela, galera, é o seguinte, né? Por que que eu cheguei à conclusão de vender essa bike, né? Na verdade, eu não cheguei à conclusão. Eu nem sei se eu vou vender ainda, né? Só vou vender se aparecer alguém interessado em pagar o que eu quero, tá? E aí, se eu não vender, tanto faz também. Fico com ela mesmo, tá? Deixa ela guardada aqui pra um bom tempo. E aí é o seguinte, galera. Se eu for ficar com ela, tem muita coisinha pra fazer nela. Melhorias, né? Pra ela ficar 100%. E aí, no caso, se eu for ficar com ela, eu não vou mexer por muito tempo nessa bike, tá? Se eu não vender, ela vai ficar guardada por um bom tempo. Porque tem muita coisinha pra fazer assim, tá? E eu não tô com foco nela agora. Eu tô com foco em outras coisas, tá? Em outros projetos. Então, ela... Se ela ficar no canal, ela vai ficar de canto. Vai ficar por um bom tempo parada. Mas, claro, se eu for realmente decidir ficar com ela, né? Aí, a gente futuramente, né? Daqui a um bom tempo, a gente retoma o projeto dela e começa a fazer bastante coisinha, né? Dá pra fazer muita coisa nessa bike. Melhorar muita coisa. Então, assim, é... Mas aí vai bastante dinheiro também. Então, por isso que eu fico meio assim, entendeu? Principalmente aqui atrás, galera. Essa coroa aqui, até hoje, eu não consegui acertar ela. Deixar ela certinho. Essa coroa aqui é nojenta. Fica pegando a corrente no pneu. Vocês podem ver, tá desfiando tudinho o pneu. Acabando com o pneu. Então, até mesmo por isso, eu não gosto muito de andar com ela. Porque regaça todo esse pneu, cara. Então, tem que resolver isso. Eu, futuramente, né? Se eu for realmente ficar com essa bike. Eu tenho pensado até mesmo em trocar essa roda. Eu não sei se cabe, né? Se dá certo roda de bis. Mas, eu tava pensando, né? Em ver se dá certo pra gente colocar uma roda de bis aqui. Eu, particularmente, eu pensei nisso. Eu não sei se realmente dá certo. Nunca vi ninguém fazendo, né? Mas, eu gostaria de colocar uma roda de moto aqui atrás, tá, galera? Com um cubo de moto, tudo. Aí, eu não sei se dá certo, né? Mas, inclusive, aí se alguém souber. E puder me falar nos comentários aí, tá? Mas, se a gente ficar com essa bike. A gente vai fazer um projeto futuramente aí. Vamos deixar ela zera. Vamos melhorar tudo nela, tá? Vamos deixar ela 100%. Beleza? Mas, aí no caso. Se eu for ficar com ela mesmo. Vai demorar muito tempo, galera. Muito tempo pra gente mexer nisso aqui, tá? E aí, vai ficar pagado por um bom tempo. E aí, só Deus sabe. Quando a gente vai conseguir mexer nessa bike, beleza? Mas, é uma bike muito top, cara. Essa bike aqui é uma bike que eu considero exótica. Porque, mano, você não consegue ver essa bike em lugar nenhum. Até mesmo no YouTube, galera. Aqui no YouTube não tem muito conteúdo dela, tá? É difícil você ver alguém fazendo vídeo com essa bike. Desse estilo aqui, tá? Essa bike chopper. Então, tipo assim, é bem difícil mesmo. Então, assim, é uma bike da hora, né, mano? É uma bike que dificilmente você vai ver na rua. No YouTube também você não vê com frequência, tá? É bem difícil. Então, assim, é uma bikezinha da hora, mano. É uma bikezinha diferenciada. E vamos ver, galera, qual que vai ser o futuro. Nem eu sei ainda qual que vai ser o futuro dela, tá? Mas, se a gente ficar com ela no canal, futuramente, né, daqui a um bom tempo, vai ter projeto top pra ela. Vamos melhorar essa bike. Vamos deixar 100%. Pra gente andar tranquilo, né? Sem preocupação com o pneu pegando em corrente, nada. Mas aí vai ser uma coisa bem difícil, né, mano? Vamos ter que ver o que que dá pra fazer, tá? Resolver esse problema, né, galera? Porque, eu falo pra vocês, mano, isso aqui é complicado, tá? Mas, é isso aí, galera. A bike tá aí. É, muita gente me perguntando da bike. Então, eu resolvi fazer um videozinho pra vocês aí. Mostrando, explicando um pouco, tá? O que tá acontecendo. E também, é... Falar pra vocês o futuro dela, né? Que nem eu sei ainda, beleza? Mas, vamos ver aí, logo mais aí, se a gente vender ou não vende, não sei. Deixa aqui nos comentários, galera, o que que vocês acham? Se eu devo vender ou não. Eu sei que muita gente vai falar assim, ah, não, não vende não. Mas, vamos ver, né? Vamos ver o que que vai acontecer com ela ainda. O que que vai ser, né? Se vão vender ou não. Mas, deixa aí nos comentários, a opinião de vocês sobre esse assunto, tá? E também, o que que vocês gostariam de ver nela, caso a gente ficasse com ela no canal. Dá pra fazer bastante coisinha nela. Só que, assim, é... No momento, né? Por enquanto, eu não vou fazer nada, tá? Eu vou deixar ela parada por enquanto. Porque eu tô fazendo os outros projetos, né? E aí, futuramente, a gente retoma esse projeto também, tá? Se, caso, né? Ficar no canal mesmo, beleza? Mas, é isso aí, galera. O pessoal tava perguntando aí, da bike. É isso aí. Não sei ainda se eu vou vender ou não, tá? Vamos decidir. Vamos ver ainda o que que vai dar, né? Se vamos vender ou não. Mas, é isso, cara. Por enquanto, a bike tá parada. Não tô andando com ela. Faz muito tempo que eu ando com ela. E é isso aí, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui embaixo, seu comentário, sua opinião também sobre isso, tá? O que você quer de vídeo no canal. Se você quer ou não que eu venha do ela. E também, o que que você gostaria de ver nessa bike. Deixa aqui nos comentários pra mim tá olhando, beleza? Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, deixa que like. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Compartilha aí com seus amigos, com quem você puder, pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição tem o link no meu Instagram do canal dos parceiros. Então, vai lá e dá aquela força. Não esquece de me seguir no Instagram, JulianoGomesYT, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Lá eu tô sempre postando bastante conteúdo pra vocês, beleza? E é isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Fui! Valeu e até a próxima.